Falar aqui do Ministério Público, o Ministério Público do Piauí fez uma operação hoje por meio do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Deflagrou hoje, quarta-feira, a segunda etapa da operação Águas de Março, que tem como alvo pessoas investigadas por fraudes em licitação no município de São Miguel da Baixa Grande. Na manhã de hoje, três mandatos de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Teresina e Monsenhor Gil pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Essa ação faz parte da segunda etapa da operação Águas de Março, que tem como alvo pessoas investigadas por fraudes em licitação. De acordo com o Ministério Público, as empresas praticavam operações com notas fiscais frias e recebendo grandes valores. A primeira etapa da operação Águas de Março foi realizada em março de 2019 e teve como alvo o prefeito e a Prefeitura Municipal de São Miguel da Baixa Grande, o prefeito de Manuel Emílio e outras pessoas ligadas às empresas investigadas por fraude à licitação.